Eu grávida desse cara, três meses de gravidez, aí o aniversário do Cazuza, tá normal, aí eu peguei um copinho, um uísque, quando eu ia beber, cara, o cara chegou arregaçando, me tomou o copo, estornou tudo, não sei o que, sua irresponsável, meu afilhado não vai ser um doidão antes de nascer, porque se ele quiser, ele é adulto, ele vai ser por conta dele, agora, me admiro você, sua irresponsável, aí falou outras coisas, eu falei, caraca, que isso, mas deu, e dava a volta de porro, perto doidão, e quando às vezes ele é em casa, não, eu tô cansado, não sei o que, vamos chamar o pessoal lá pra casa, não sei o que, chegava uma certa hora, que ele olhava, já bebeu muito, mandava todo mundo embora de casa, ó, acabou, vai embora, vai embora, todo mundo vai embora, aí ele ainda, ele era o último, né, e vai dormir, e batia a porta na minha, ele batia a porta na minha cara, e vai dormir, ele era o responsável ali, aí eu falava, aí, aí, compadre, tu é muito careta, morosa, porque ele era um cara, assim, de tomar, da mesma forma, né, a gente tomava conta dele, mas ele tomava muito conta da gente também, de todo mundo, sacou? E a farofa, quer dizer, os dois juntos na minha vida, cara, foram, são meus anjos, sabe, até hoje, até, pô, com o Tiquito, nossa, o Cazuza com o Tiquito, Jesus Cristo, a gente tinha que esconder às vezes, cara, não, demais, queria levar. Protegia demais. Levava, ele raptava. Ia levar, sair, sair, assim, andaria, porque... É, raptava. Agora fala assim, eu fui raptado por Cazuza, pra gente ter um corte. Eu disse sim pro Cazuza. Sim, sim. Cara, às vezes a menina chegava ali em casa, apavorada, Dona Sandra, não sei se você falava, cadê Tiquito? Dona Sandra, Dona Sandra, não pude fazer nada, o seu Cazuza passou e levou ele no jipe, eu falei pra ele, pra não fazer isso, pra falar com a senhora, mas ele pegou o menino e levou, aí de brincar. Levava pra passear, pra brincar. É, levava pra casa dele, levava pra, sabe... Mas tu fala que eu voltava banho e tomate, certo? Não, cara, ele voltava tudo melhor e feliz, todo, sabe, todo... Esse cara sempre comeu pra caramba, quando ele vinha, quando ele saia com o Cazuza, ele não tinha fome, não. Ah, ele vai deixar, né? Já tava todo, sabe... É, levava pra comer... Quer comer alguma coisa, ele? Já comi. Cara, eu não lembro de nada, né? Era muito pequeno. Mas era um cara que eu ia querer ter hoje como parceiro, sair, eu ia puxar o saco pra cara do padrinho. Ele ia ser o padrinho, meu. Eu ia ficar louco, assim, meu padrinho ia ficar pra cima e pra baixo. E ele é um cara... Ele sempre foi, o Cazuza, de um coração incrível, de, sabe, de uma sensibilidade. É, dá pra ver, né? Sabe, pra sentir. E verdadeiro e sincero. Eu acho que isso, pra mim, de uma certa forma, sempre foi exemplo também. De ele ser sempre muito verdadeiro e muito sincero. E as coisas que ele... As músicas, né? As coisas que ele escrevia... Acredito que até escreva ainda dando bisu no ouvido dos outros. Mas as coisas que ele escrevia... Quando eu ouço certas músicas dele, eu vejo ele falando. Sabe? Era ele. Sabe? Muito pessoal, né? Muito... É, e como ele conseguia falar de si de várias formas diferentes. E se ele estivesse aí, ainda estaria falando dele cada hora, de um jeito ou de alguma situação dele. Mas sempre foi tudo muito verdade. Ele sempre foi um cara muito verdadeiro. Isso, pra mim, é exemplo. Eu acho, pelo tudo que eu vi, pelo tudo que eu senti, eu acho que o grande lance é você ser... É o respeito. E respeito, principalmente, a verdade, cara. A verdade é legal, cara. E eu falo, gente, eu não sou... E esse lance é o meu com a verdade. Não é só de ser uma pessoa legal, uma pessoa não sei o que ela, não. É preguiça também, porque mentir dá um trabalho fudido, cara. Pra você sustentar aquela mentira da coisa. Pô, cara, não é? Então é melhor porque você fala a verdade e pronto. Ali tu já sabe qual é, se tá tudo certo, se tá tudo certo, se é amigo, se não é amigo, se tá de bem, se tá de... Ali você falou, é aquilo. Não tem como se eu ter, sabe, outra parada. E a partir disso, dessa verdade, você vive bem, cara. Aí você já pode ocupar o seu HD, como eu falo, a sua cabeça, com coisas, sabe, mais vintas, coisas legais.